Boa noite meu irmão, minha irmã, paz seja contigo, eu sou o pastor Sidney Luiz e eu quero passar um momento com você de oração, você quer orar comigo? Eu quero que você saiba que Deus ele tem guardado você, ele tem abençoado e protegido você, olha só as dificuldades que temos passado nestes últimos tempos, quantas pessoas estão se perdendo e você está aí com um presente maravilhoso que Deus te deu chamado vida e chamado presente, talvez o seu dia não foi tão bom como você queria que fosse, talvez superou as expectativas, não importa como foi o seu dia, o importante é que Deus esteve contigo em todo momento, a boa mão do Senhor estava com você e sobre você, então é o momento de sermos gratos, eu quero orar para que Deus abençoe e te dê uma noite de paz e tranquilidade, porque a maior conquista da vida é estar em paz, se o seu coração chegou no final do dia e não tem essa paz, eu quero orar para que você tenha paz, porque quando Jesus Cristo chega e através da oração ele chega neste momento agora, Jesus está aí entrando no seu lar, na tua casa, na tua família, na tua vida e aonde ele chega sempre há mudança, Jesus chegou uma certa vez na aldeia de Betânia, onde Lázaro estava morto há quatro dias, a família, os amigos choravam, pranteavam, Jesus ficou tão comovido que ele também chorou, diz a Bíblia no Evangelho de João, o capítulo de número 11, isso mostra que a compaixão de Jesus, o envolvimento de Jesus com o sentimento daquelas pessoas, com a dor daquelas pessoas, mostra que ele não está alheio aos nossos sofrimentos, Deus tem olhado para você, Deus tem guardado você, talvez assim como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro choravam e Jesus Cristo chegou e disse assim para elas, olha, se vocês acreditarem, se vocês crerem, se tu creres, verás a glória de Deus e nós sabemos que Jesus Cristo, Jesus Cristo orou ao Pai, chegou a boca do túmulo e gritou, Lázaro, venha para fora e o morto ressuscitou, é esse mesmo Deus que hoje olha para você, que visita a tua casa, que visita o teu lar nesta noite e ele diz para você também agora, eu quero que você ouça Deus dizendo agora, se tu creres, verás a glória de Deus então acredite, creia no poder de Deus, creia no poder da oração, vamos orar? Você pode orar comigo? oremos em nome de Jesus, grandioso Deus, criador dos céus e da terra, criador dos anjos, arcanjos, serafins e querubins a ti pertence meu Deus todas as coisas, a tua mão Senhor está sobre nós, nos protegendo, nada foge da tua presença não importa aonde possamos ir, o Senhor sempre estará lá, diz a tua palavra e nós te louvamos e agradecemos por isso eu entro agora meu Deus, além do véu, na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo e eu entro agora em tua presença para rogar sobre a vida, sobre a casa, sobre a família desta pessoa que ora comigo agora, que recebe a oração da noite agora, meu Deus, alcance ela com a tua graça com a tua misericórdia, com o teu poder, aquilo que está afligindo o coração do teu servo, da tua serva, desta pessoa aquilo que tem roubado a paz, o sossego, aquilo meu Deus, que não tem dado certo aquilo que tem feito o teu servo, a tua serva chorar, meu Deus, coloque as tuas mãos poderosas entre com providência, tu és o Senhor dos senhores, és o Rei dos reis, és o advogado dos advogados coloque as tuas mãos e conceda ao teu servo e a tua serva a bênção que vem do alto céus a bênção que vem direto do trono da graça do nosso Pai Celestial meu Deus, em nome do Senhor Jesus, derrame a tua unção e a tua graça sobre esta vida que a bênção de Deus seja sobre você, em nome de Jesus, amém meu querido, essa é a nossa oração da noite de hoje que Deus possa abençoar você, ah, deixa eu te fazer um pedido mande essa oração para alguém, copie e cole lá no WhatsApp, no Facebook para que as pessoas possam também orar com a gente e ser abençoada também aqui você está no canal do Pastor Sidney Luiz não se esqueça de curtir o nosso vídeo de clicar aí para se inscrever se você não é inscrito acionar aí o sininho para receber a oração da manhã a oração da noite, a oração da madrugada as mensagens, os cultos ao vivo tudo acontece aqui no nosso canal canal do Pastor Sidney Luiz Deus abençoe um abraço carinhoso no amor do Mestre não se esqueça, juntos somos melhores juntos somos mais fortes um abraço um abraço um abraço